Caralho, irmão. Preocupadão com essa porta dessa prova. Resistência, não sei o que. Tô fudido. Eu tô tranquilo, na real. Tô de boa pra caralho. Tô de boa pra caralho. Tô de boa. Ah, oito anos sem ganhar título, né, cara? O que que são cinco horinhas sem fazer xixi? Pô, isso aí pra mim não é nada, caralho. Porra, nem eu sei, cara. Cara, oito anos sem ganhar nada, nada. Nem tipo estadual. Mas também... O que que foi? Tu... Tu ficou oito anos na Série C direto também, né? Aí vai, quase sobe, aí cai e não consegue. Aí, porra, caralho. Mas eu ganhei título, ganhei título. Mas oito anos na Série C é foda, irmão. Final vai ser a gente na prova de resistência. Tá bom, tamo. Nós dois. Tá? Vamos lá. Então tá aí, a casa decidiu. Você vai pro Paredão Fluminense. Clássico com o Flamengo. Aconteceu alguma coisa? Tiago, eu vou usar o Poder Supremo pra me livrar do Paredão. Mas... Puta. Você confundiu as edições. Poder Supremo foi em outra edição. Não, Tiago, é o Poder Supremo Tribunal Federal. Tiago, não vou... Eu tô fora do Paredão. Meus advogados me notificaram. Identificaram uma irregularidade na prova do líder. E um dos participantes na prova de resistência fechou o olho por três segundos e deu uma roncada. Mas... Isso configura a dormida. Fluminense, eu preciso entender. E agora eu vou sair do Paredão e vou indicar um novo participante. Esse participante é portuguesa. Mas eu preciso entender. Tô fora. Eu tô fora. E hoje é quinta-feira, vocês sabem bem. É dia de prova do... Prova do líder. Prova do líder. Serão quatro pessoas num carro. Tiago. Quatro pessoas em outra resistência. Oi, Chará. Isso é de brincadeira, né, Tiago Neves? O que foi? Você vai ficar meio cortando toda hora? É porque eu gosto de liderar as coisas. Eu gosto de tomar conta. Eu que falo aqui, tá? Tá bom. Tá bom. Bom, amanhã sexta-feira, vocês sabem bem. Prova do... Prova do anjo. Prova do anjo. Tem uma escorrega. Cada um vai. Uma escorrega tem que estourar um balão de cada vez. Tiago Neves! Eu que apresento o programa. É porque eu fico bem liderado das coisas. Mas sou eu que comando. Sou eu que comando. Você só ouve. Você é um participante. Tá bom? Tá bom? Legal. E sábado, vocês sabem bem. Dia de... Festa! Festa! Festa é tema mexicano. Ô Tiagão! Vai embora não! Adianta 60% dos coolers, por favor! Olá, meu nome é Luan, tenho 23 anos e é um sonho estar aqui no BBB. Toda criança sempre sonhou em estar dentro da casa mais vigiada do Brasil. Fiquei muito feliz de conseguir entrar. Quero conhecer uma mulher lá. Quero causar bastante. Luan! Pô, você não tá no BBB ainda. Eu não tô no BBB. É que você tá no pré-BBB, né? Como? Lembra que você participou daquela etapa lá no Paraguai? A etapa do Paraguai. Isso, aí é uma etapa depois da outra, né? Aí depois tem outra etapa... E aí é o BBB, aí... Não, e aí você passando disso tudo, aí é o BBB. Pô, mas eu não tô no BBB então? Não, ainda não, né? Eu já falei pra geral que eu tô... Família inteira... É, não. Amigo... Não, não. Você tem que passar dos primeiros. Aí... Beleza? Fala, boa sorte, hein? Flamengo, vem pra cá! Vem pra cá que o povo quer te ver, rapaz! Você fez um barulho aqui fora, o povo te ama, hein? O povo te ama! Só uma dúvida, Tiagão. É... A porcentagem ficou como ali? A porcentagem... Você foi eliminado com 52% dos votos. 52% a 48%? Isso! 52% a 48%, perfeito! É, se você analisar ali, porra... Porra! Mais o quê? Caralho! O quê? Analisar o quê? 52% a 48%. Foi... Foi apetado! Foi de igual pra igual, né? De igual pra igual, basicamente, porra... A questão ali... A tia mais que vota, a família do cara um pouquinho maior... De igual pra igual, porra! Basicamente, eu fiquei na casa. Basicamente, eu fui campeão. Assim... Número frio? De igual pra igual ali, o cara era famoso. Eu sou conhecido da minha galera só. Ali, porra! Basicamente, de igual pra igual, quase campeão. Mas na realidade, tu... É, mas igual pra igual, ele foi... Mas na realidade é que tu foi eliminado. É, mas basicamente eu fiquei na casa. E basicamente também, seu fico também, vai embora. É. Vamos ver quem veio da família do... Palmeiras, olha aí! A minha tia! A minha tia, porra! A minha tia! A Lucha! Olha o Lucha! Caralho! Ele é muito irá! Cadê o Rony, gente? Tiago, cadê o Rony? Rony falou que queria vir o Rony. Não veio. O Michael também não veio. Meus amigos que... Não vieram. Tiago, cadê? Não vieram. Não vieram. Não vieram. Não vieram. O Israel e o Rony não puderam vir. Quando você sair de cá, você vai entender. Já era um probleminha. Nada demais. Fica calmo. Queria que eles vieram. Queria... E esse jogo aqui é complicado demais. Eu vou citar um filósofo brasileiro pra falar da eliminação de hoje. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Seguinte, deixa eu te falar um negócio. Sei que tá difícil aí pra você de arrumar recursos. O BB é um jogo. E você tem jogado demais. Por isso o Brasil decidiu. E quem tá eliminado hoje é você, Bahia. Vem pra cá. Vem pra cá, ele chegando aí. Vem pra cá, Bahia. Porra, Tiagão. Que alegria, cara. Que felicidade, cara. Tá feliz demais, mas você acabou de perder um milhão e meio de reais. É bom que o calendário dá uma... Aliviada. Aliviada. Tá jogando muito, né? Exatamente. Copa do Brasil já foi eliminada. Já foi. Copa do Nordeste Baiano, tô encaminhado também pra não... Isso é verdade. Agora, Big Brother. Eliminado. Depois eu vou correr ele pro The Voice. Que isso? Ser eliminado do The Voice. Pra se tudo der certo. Fazer uma comida de merda e sair do Masterchat. Fala, garoto. Vamos que vamos. Brasil. Aí. Palmas pro Bahia. O cara é demais, pô. Carisma puro. Atenção, participantes. Podem se preparar. Em questão de cinco minutos, vai começar a prova da comida. Será uma prova de resistência. Vocês podem ir se preparando, aquecendo, alongando. Fiquem à vontade. Vambora. Não alongar nunca? Quê? Resistência. Vamos, se mexe aí. Ah, não. É prova da comida. Tô ligado, não. Quando for prova da água, irmão, é aqui, ó. Caralho. Forte, porra. Caralho. Triátilo. Iron Man. Não tem prova da água. Prova da comida. Prova da água. Água é liberada, porra. Água é liberada? É. Aqui dentro? É. Tomar banho, beber. Posso beber água pra caralho? Sim. Tem uma piscina. Pode mergulhar a piscina? Não é o mantimento, Tiago. Não é o mantimento, Tiago. Não, porra, pula. Caralho, Big Brother. Ô, produção. Tiago. Opa. Tiago. Oi. Eu quero... Tem um pedido aqui. Tem um pedido pro Big Brother aqui. Você tem um... Cara, a gente vai... Eu tô mal, cara. Eu tô mal. Preciso de um pedido. Eu tenho um pedido. Trau vivo agora. O que que é? Fala pra mim. Eu quero que mude o nome do programa, cara. Como é que é? Mude o nome do programa, Tiago. Não, você tá de brincadeira. O BBB existe há 20 anos. É sobre isso mesmo. BBB. Como assim? Pode ser BBRS. Como? Tiago. BBRS. Mas qual que é o sentido? O que que é isso? Big Brother do Rio Grande do Sul. Porque Big Brother do Brasil não conseguiu ganhar. Negócio nacional. Nenhuma chance. RS... Mas o RS talvez tenha alguma chance. Tira quem não é do Rio Grande do Sul. Deixa só gaúcho aqui que talvez eu ganhe. Olha só. O nacional não consigo. Vai pro sofá que a gente vai entrar lá. Tiago, pelo amor de Deus, Tiago. Eu tô mal na cabeça, Tiago. Olha, irmão, tranquilo? Fala. Tranquilo? Preciso de uns negócios aí. Comida? Não, eu preciso de uma estaleca. Estaleca? Tem estaleca aí? Quer estaleca? Eu? Tem estaleca direito nem pra mim. Quer estaleca? Preciso de estaleca, pelo amor de Deus. Mas pra quê? Não é comida? Comida eu tenho. Não, eu preciso de estaleca, irmão. Entendeu? Tem que pagar o soteio do caralho. O maluco tá caro. O galo tá de olho já. Estaleca é o seu, pô. Mas eu preciso de estaleca, irmão. Pelo amor de Deus. Por favor, cara. Estaleca, por favor, cara. Por favor. Adson, é o seguinte, irmão. Adson, não. Adbala. Adbala, como assim? É, Adson com Dybala. Meus amigos me chamam assim. Só me chamam assim. Ah, teu apelido é Adbala. É, Adbala. Entendi. Você usa esse apelido o dia inteiro aí? Aham. Entendi. Esse é o Adson com H, né? É, com H. O pessoal na minha cidade começou também a botar H no nome e tudo mais. Eu falei, cara... Que doideia, hein? Quero fazer essa porra comigo. Meu nome é Alan P81. Alan. Sei lá. Alan. Alan, Alan. Alan é pica. O nome é até falar com o pessoal do Coxa mesmo. Pessoal pro time que eu torço. Coritiba. Tá ligado o bagulho? Coritiba. Sabe o que pode ser também? Choritiba. Choritiba. É? Porra, Adbala, filho da puta. Vai tomar no teu... Galera, como vocês sabem, eu tô aqui por um motivo maior. Muitas pessoas aqui também estão querendo porque querem muito esse dinheiro. Uns querem dar um pouco de moradia pra família. Outros querem parar de passar fome. Outros querem colocar os filhos numa escola boa. Mas sabe que comigo é diferente. Eu realmente preciso de dinheiro. Eu preciso pra pagar a multa do Valentim. Um milhão e meio. O cara não fez nada aqui. Eu preciso muito pagar essa multa. Então, deixa eu ficar que eu preciso desse prêmio. Vem pra cá, galão. Vem pra cá. O Eliminar da Noite. O Brasil te recebe de braço aberto. Ah, coisa linda, irmão. Que isso? Que alegria é essa? Caralho, coisa linda. Rota o final do programa. Tá feliz? Que que houve? Porra, Big Brother. Foda esse Big Brother, porra. Que isso, cara? Caguei, gente. Caguei, porra. Cruzeiro do Série B. Ah, entendi. E é dívida com os caras tal. É verdade. Geral entrando na justiça contra os caras. É isso. E os caras perdendo tudo. É dívida. Vai falir essa porra, hein? Já tá servindo. Você tá tão animado, né? Caralho, pula. Cagando pra tudo. É verdade. Eu tô cagando pra porra. Tá cagando até pra sul-americana, né? Que tá... Tá me zoando? Oi? Não, a gente tava brincando aqui, pô. É porque eu falei... Tá me zoando, né? Não. Não. Faz o seguinte. Vai lá pra fora com o Brasil. Ó, o Brasil te ama. Muita fé pra você. Vai lá. Vai lá, garoto. Tiago. Alô, salve palmas pra ele. Tchau. Tchau. Tchau.